Bem-vindo de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e hoje é dia de falar de jogador número 2, tudo o que a gente já sabe sobre o livro. Antes de começar, quero dizer que esse vídeo tem spoilers do primeiro livro e do primeiro filme, então se você não assistiu nenhum dos dois e não quer tomar spoilers, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e volta depois de assistir ou depois de ler, beleza? No dia 14 de julho eu fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui no card, e eu falava um pouquinho das minhas expectativas para esse novo livro, né, no jogador número 2, que a gente só sabia até então a data de lançamento, que era dia 24 de novembro. A gente não tinha nenhuma informação nem se o livro ia ser lançado aqui no Brasil, coisa que a gente ainda não sabe também. Alguns dias depois, então, desse meu primeiro vídeo, a sinopse do livro vazou. O que aconteceu foi que o site Books a Million colocou uma versão autografada do livro para vender e junto com ela eles colocaram a sinopse do livro. Ela ficou pouquinho tempo no ar, mas foi o suficiente para as pessoas pegarem a descrição, distribuírem no Reddit, e aí todo o caos e desespero e teorias já estava instaurado. A gente não sabe se essa primeira versão da sinopse que saiu é realmente 100% verdadeira, mas ela traz algumas informações importantes aí e interessantes que, se forem para a versão final do livro, né, como a gente espera, acho que vai ser bem interessante, então vamos dar uma lida. O texto, então, da sinopse do Books a Million dizia o seguinte. Quando estava crescendo, Wade Watts sonhava em ser James Halliday. Programador genial, bilionário excêntrico, fundador do Oasis, a vasta galáxia virtual onde a humanidade passa a maior parte de seus dias, Halliday era um ícone não apenas para Wade, mas para milhões de pessoas que encontraram alegria e liberdade no mundo que ele havia criado. Agora, Wade herdou a vasta fortuna de Halliday e com ela o controle do próprio Oasis. Entretanto, Halliday deixou para trás muito mais do que Wade esperava, incluindo uma nova tecnologia de cair o queixo que apagou as linhas entre o virtual e o real, tornando o Oasis mil vezes mais sedutor e viciante do que nunca. E com essa tecnologia vem um novo enigma, uma nova busca e um inimigo inimaginável ressuscitado dos mortos para buscá-lo. Mas que prêmio espera nessa linha de chegada? O que poderia valer mais do que o controle do próprio Oasis? Tudo que o Wade sabe é que, dessa vez, milhões de vidas estão em jogo e que vencer significará finalmente confrontar a verdade sobre seu herói. Na época que essa sinopse vazou, os fóruns entraram em loucura, né? Começaram a enlouquecer. Porque, assim, no final do filme, a cena final é um pouquinho diferente, né? Do final do livro. Mas no final do filme, o Wade, lá no avatar do Parzival, encontra o Halliday e ele aparenta ser exatamente como um ser humano dentro do Oasis. Ele até pergunta para o Halliday, ah, tu é um avatar? E ele fala que não. E essa resposta fica vaga, né? A gente não tem uma explicação do que que ele é. Como é que ele está ali dentro daquela forma? Então, esse seria aí o ponto de partida para esse segundo livro. Claro que, no primeiro livro, a gente não tem essa informação, assim, tão visível que nem a gente tem no filme. Algumas coisas vão ser adaptadas, provavelmente, aí para o livro. Mas é algo interessante para guardar na mente, porque eu vou trazer mais algumas informações agora. Ao que dá a entender nessa sinopse, é que o Halliday conseguiu manter, então, a consciência dele, né? Preservada dentro do Oasis, de alguma forma. É mais ou menos o que acontece na série Upload da Amazon Prime, que também tem vídeo aqui no canal. Que é quando tu consegue upar a tua consciência, as tuas memórias, a tua personalidade para um software e viver eternamente. Provavelmente, essa é a ideia aí do segundo livro. O Halliday encontrou uma tecnologia que acaba com essa barreira entre o mundo real e o mundo virtual. E que tu pode viver eternamente aí num software e talvez interagir com as pessoas na Terra. É interessante o quanto isso pode abrir possibilidades nesse próximo livro e também na adaptação aí para o cinema. Então, eu tô bem animada. É interessante também pontuar que nessa sinopse ele fala assim... No final, ele vai encontrar a verdade sobre o herói. Então, o que a gente ainda não sabe sobre o Halliday? Ou o que ele fez para ter essa tecnologia? Ou, enfim, qual vai ser o desdobramento disso tudo que o Wade vai acabar descobrindo no final dessa jornada? Então, me parece ser uma coisa meio sombria aí o que vai acontecer mais pra frente. Depois desse vazamento, né? Que aconteceu em agosto. Ninguém falou mais nada. E aí, em outubro, finalmente liberaram a sinopse oficial. Ela é um pouquinho diferente da sinopse que foi vazada anteriormente. Então, talvez algumas coisas que estejam nessa primeira não sejam verdade. Ou talvez eles esconderam para não acabar com as surpresas aí sobre o livro número 2. Presta atenção aqui no que veio nessa sinopse oficial. Uma busca inesperada, dois mundos em jogo. Você está preparado? Dia depois de vencer o concurso do fundador do Oasis, James Halliday, Wade Watts faz uma descoberta que muda tudo. Escondido nos cofres de Halliday, esperando que seu herdeiro o encontrasse, está um avanço tecnológico que mais uma vez mudará o mundo e tornará o Oasis mil vezes mais maravilhoso e viciante do que até mesmo Wade sonhou ser possível. Com ele vem um novo enigma, uma nova busca, o último easter egg de Halliday, sugerindo um prêmio misterioso. Um novo rival inesperado, extremamente poderoso e perigoso, aguarda. Uma pessoa que matará milhões para conseguir o que deseja. A vida de Wade e o futuro do Oasis está novamente em jogo, mas dessa vez o destino da humanidade também. É interessante que essa nova sinopse nos coloca a ideia de que esse livro se passa dias depois do primeiro livro. Então a gente não vai ter um espaço de tempo muito grande entre uma publicação e outra, apesar aí que a gente está esperando esse segundo livro faz bastante tempo. Mas pelo que dá para entender, a história vai se passar logo depois que o Wade ganhou. É estranho o livro começar já com uma nova competição, né? Depois de já ter terminado ali no primeiro uma competição gigantesca com vários desafios, já ter levado essa questão da cultura pop até o máximo. E logo depois ele descobriu que ele vai ter que fazer um outro desafio para um outro easter egg. Então acaba que a gente não sabe muito bem o que esperar desse novo livro. É curioso comparar também porque o final do filme o Wade já está meio estabelecido ali como CEO do Oasis, né? Ele até faz algumas alterações na empresa, alterações de tempo em que o Oasis está disponível para as pessoas utilizarem. Então é um pouquinho diferente aí do que vai aparecer nesse próximo livro e a gente vai ter que ver como isso vai ser adaptado também para o próximo filme. Se a gente for comparar também, a primeira sinopse fala que um inimigo ressuscitou. E nessa sinopse fala de um inimigo poderoso, extremamente poderoso, enfim, perigoso, que vai colocar todo mundo em risco, né? Não só o Wade, os amigos, mas também a humanidade como um todo. Se a gente levar em consideração que talvez a ideia seja subir a consciência da pessoa, subir os pensamentos, personalidades, enfim, para uma rede ilimitada como o Oasis, né? Para a pessoa viver para sempre? Será que a gente vai ter um retorno do Sorrento nesse sentido? E até assim, na primeira sinopse diz que ele vai enfrentar, né? Como eu falei, a verdade sobre o herói dele. Será que o Halliday vai acabar sendo corrompido por essa tecnologia, se tornando um vilão mais para frente? É ele que vai ser quem vai ressuscitar aí, que vai ser essa grande surpresa do livro? São teorias aí para a gente pensar. Ambas as sinopses falam de um novo prêmio, né? Uma nova competição que vai dar um novo prêmio. Mas se o Wade já encontra essa tecnologia ali escondida nos sistemas do Oasis, ele já tem essa grande tecnologia, que seria, né? Porventura, esse possível novo prêmio. O que pode ser maior e mais importante do que tu ter o Oasis e uma tecnologia tão avançada como essa que o Halliday deixou para o Wade? Eu não faço ideia. Se vocês tiverem alguma teoria, botem aqui nos comentários. Eu fico um pouco preocupada, assim, o Ernest está repetindo essa ideia dos desafios, essa ideia da competição, que nem foi no primeiro livro, porque eu fico com medo de ficar um pouco batido, ficar um pouco parecido com o que a gente já passou aí, né? Porque, basicamente, se a gente for comparar, está mais ou menos a mesma ideia do primeiro livro. Mas, como o primeiro livro eu gosto muito, eu gostei muito da adaptação também para o cinema, eu acredito que dá para a gente dar aí um voto de confiança de que esse segundo livro vai ser muito bom também. Por enquanto, o que a gente tem de informação sobre o jogador número 2 é isso. A gente não sabe ainda quando vai ser publicado no Brasil. Se a gente souber, eu vou fazer vídeo aqui, vou trazer informação também lá no site. Então, dê uma olhada nos links que estão aqui na descrição para se manter informado em relação a isso. E vamos ver no que sai de informação aí até o dia 24 de novembro. Eu estou bem entusiasmada, bem esperançosa e quero logo poder ler para a gente debater e falar mais por aqui. É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aqui nesse vídeo. Se você ainda não deixou o like, o like ajuda muito a fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas. Então, por favor, antes de sair, deixa ele aqui. Na descrição tem os links sobre o jogador número 1 que tem lá no site. Eu vou deixar tudo aqui, incluindo a crítica do primeiro filme sem spoilers, caso você tenha interesse em dar uma lida. Aqui também tem a nossa campanha do Apoia-se. Então, a partir de R$5, você nos ajuda a manter o site, o YouTube, nossas redes sociais e a gente fazendo conteúdo aí todos os dias para vocês. É isso. Até a próxima e valeu!